Fala galera, pois bem? Então, hoje eu tenho pra vocês o sétimo episódio da nossa série de Revest Moon Back to Nature, Ernesto, o sétimo episódio! Aê! Tá, ok. No último episódio a gente foi lá no Festival do Cavalo, perdemos muito dinheiro, por sinal, eu tô com 3.105, eu vou pra lá com 4.300 e pouco, e realmente perdemos bastante dinheiro. Ó, o Ernesto tá com dois corações, que felicidade! E nesse episódio, eu quero tentar fazer alguns mistérios que vocês estão deixando nos comentários, e eu quero resolver pelo menos um nesse vídeo, tentar mostrar um nesse vídeo, vamos ver se aqui, opa, apareceu! Nós temos esses pepinos todos para catar, certo! Deixa eu primeiro vir aqui e cuidar do pé de pano, esqueci de botar o Ernesto pra rua de novo, velho! Droga! Vem cá, pede pano, meu lindio! Cara, você tem que criar coração comigo, velho, senão o cara vai te levar embora! Não tá cansado não! Quer ir pra rua? Não vou te levar pra rua, porque depois eu vou te botar pra dentro, eu não trabalho! Fique aí dentro! Vai trabalhar, vagabundo! Tá, é... eu não vou colher nada agora e nem vou regar, eu deixo isso pra fazer no fim do episódio. Deixa eu primeiro botar o Ernesto pra rua, né? Vou deixar ele preso dentro de casa, porque não dá. E eu quero ir lá em cima da montanha, porque lá eu vou tentar resolver o negócio que vocês estão falando nos comentários. Um pequeno mistério, né? Vocês estão querendo que eu tente resolver. Não que eu tente resolver, mas que eu vá lá pra ver se realmente é verdade, porque uns estão dizendo que é, outros estão dizendo que não é. Então vamos lá verificar isso. Depois eu rego essa plantação. Tem que ir lá em cima da montanha. Tô com o machado? Deixa eu ver. Tô, então vamos embora. Tem que ir lá pro topo da montanha, lá um pouquinho antes daquela rocha lá onde a gente canta na primeira cena do jogo. Tem que ir até lá. Vamos embora. Aqui costuma ficar o lenhador, né? É, o pessoal falou que nesse riacho aqui tem uma espécie de criatura, tipo uma criatura do pântano que vive aqui. E o pessoal tava falando pra mim tentar jogar alguma coisa aqui. Mas em off, eu tentei jogar e não aconteceu merda nenhuma. Não subiu nada, não aconteceu nada. Aí eu fui tentar ler a respeito e falaram que isso só acontece no verão e tem que estar meia noite pra isso acontecer. Então eu vou tentar fazer isso à meia noite num dia do verão pra ver se realmente isso acontece. Mas essa criatura do pântano, eu tentei agora e ela não apareceu. Então eu vou tentar esperar o verão pra verificar isso. Ah, que bosta. Você tá aqui, velho. Você não pode estar aqui. Eu vou ter que esperar o lenhador sair porque o pessoal tava falando. O mistério é mais ou menos assim. Essa árvore aqui, ela é uma árvore misteriosa. É tipo uma árvore que tem poderes, pode-se dizer assim. E quando eu tentar dar uma porrada nela, com um machado assim, ela vai perguntar por que eu tô querendo destruir ela e que ela é uma árvore tão antiga. Isso eu tô falando nos comentários de vocês, tá? Que vocês estão deixando nos comentários. Porque eu nunca fiz isso, na verdade. Desde quando eu joguei esse jogo, eu não lembro dessa árvore. E vocês falaram que se eu dou uma porrada nela, eu tenho que estar sozinho aqui. E tá aí o lenhador, então eu tenho que esperar ele ir embora. E quando eu fizer isso... Que porra era aquela? Eu achei que era uma flor. Que merda era aquela? Aí, vai embora. Isso. Se eu der uma porrada aqui, ela vai perguntar se eu quero ou não cortar ela. Aí eu digo que não e ela não dá uma fruta. Então vamos ver se é verdade, vai. Ok. Nada aconteceu. Deixa eu ver se o lenhador tá por aqui ainda. Não, não tá por aqui. É, nada acontece. Eixi, então é... Fail essa. Eu achei que era essa árvore aqui. Pelo menos foi a árvore que o pessoal falou, né? Opa! Ah! Tem que insistir, então. Espere, você tá querendo me cortar. Tá de mais 100 anos, blá, blá. Não vou te cortar a árvorezinha. Eu só quero o seu fruto. Pra que ele me dê mais resistência. Muito obrigado. Nada, é nóis. E aí? Vocês são muito gênios, hein? Fantástico, boa. Agora nós temos duas frutas de resistência. Excelente isso, ótimo. Vamos levar essas flores lá pra Popuri. Realmente, os mistérios que vocês passaram pra mim estavam concretizando. Vamos levar as flores pra Popuri. Pegar. Os outros... As outras sementes. Aquela ladainha de sempre. Tem que regar a plantação. E realmente, conseguimos agora a fruta de resistência. Eu espero que ela realmente me ajude muito. Porque o personagem, ele anda cansando bastante. Porque mesmo com uma única fruta, é meio complicado de você passar horas e horas dentro da mina, né? Acaba o personagem quase indo pra enfermaria. Então essas frutas ajudam e ajudam em muito. Deixa eu levar as flores ali. Pra Dona Popuri, ver se eu consigo já aumentar mais um coração com ela, né? Porque... Sabe como é? O cara aqui é um galã, né? O cara aqui é gostoso. Oi, querida. Trouxe umas flores pra você porque eu sou um cara muito romântico. Nada. Eu que agradeço. Eu muito gostei. Toma mais uma florzinha. Vai. Aumenta esse coração. Vai. Se você aumentar esse coração, eu tiro minha roupa. Você vai me ver nu. Hein? Não quer me ver nu? Hein? Quer sim. Eu sei que você quer. Eu sei que é segredo. Eu sei que é segredo. Eu vou te mostrar. Eu vou ficar pelado pra você e ninguém conta pra ninguém. Oh, sogrinha. Linda. Tudo bom? Sua linda. Só fala isso, né? Deixa eu sair aqui. Não vou comprar galinha agora, não. Tem que ver direito e administrar melhor o meu dinheiro. Em outro episódio, ela tá falando que fica aberto até as quatro da tarde, menos nos domingos, né? Que nenhum comércio em Havistimum Back to Nature abre aos domingos. O que é normal, né? Vai abrindo um comércio ao domingo é meio estranho. O jogo, pelo menos, segue uma linha de normalidade. Ah, eu devia ter ido lá pelo lado do linhador e pegaram aquela... Eu não vou pegar aquela erva lá, né? Eu não vou regar agora, não. Primeiro eu vou lá pegar a erva antes que cheguei cinco horas e o Zeke apareça. Tem que conseguir, como eu sempre falo, um pouquinho de lucro, nem que seja nada, pra não perder um bom dia de trabalho, né? Que eu acabei indo lá pegar fruta e perdi um dia de lucro. Deixa eu pegar aqui. Guardar. Pega esse aqui. Guarda também. Ele tem que passar ali pelo lenhador e pegar aquela erva dele ali. Ai, sai não. Pra cá. Pega, filho. Isso. Estamos no dia 19 já, né? Daqui a pouco a gente já chega... No verão. O verão só muda algumas coisas, novas flores. Algumas novas... Alguns novos itens pra catar. Pra ser produtivo pra fazenda. Mas a maioria dos itens que tem no verão, eles não custam tão caro quanto custam da primavera. Na verdade, a melhor estação é o outono pra produção, né? O outono tem as frutas mais caras pra você plantar. E tem um número muito grande de itens pra você pegar no cenário. Em diversos cenários do jogo, né? Então o outono é realmente muito produtivo. Deixa eu jogar aqui. Vambora. Agora deixa eu regar essa plantação. Rega. Rega. Deixa tudo bonitinho assim que o Zack chegue. Aqui. Eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Eu tô com 3 mil reais. Então, eu queria pedir pra vocês deixarem nos comentários. Se eu espero pegar 4 mil e comprar uma vaca. Ou eu comprar... Opa, acabou a água. Ou eu comprar uma galinha. Ração pra ela. E da galinha com ovo, eu faço mais galinhas. Porque assim. Se eu comprar uma vaca. Eu obviamente não vou conseguir fazer da vaca nascer mais vacas. Porque a vaca não bota ovo. Então... Eu não vou conseguir fazer isso. Com a galinha eu vou. Só que o leite custa mais caro que os ovos. Então, eu tenho que botar em balança certinho. Eu gosto sempre de perguntar pra vocês. Então, eu queria perguntar. Vocês gostariam que eu comprasse o quê? A galinha ou a vaca? Isso aqui eu vou regar só por praxe mesmo. Mas, na verdade, eu vou deixar aqui. Porque em outro vídeo eu quero testar outro mistério. Que ronda é. Esse time é um back to native também. E aí, Zeke. Quanto você vai me dar, véi? Ó, eu tava com 3 mil e pouco, hein, mano. Quero lucro, hein. 3.700 também. Não fiz merda nenhuma hoje, né? E aí? Você vai empurrar aí, véi. Não consegue não, né? Você só tomou bomba. Tomou bomba. Músculo de mentira. O piru tá pequeno. É foda, né? Vem cá, rapaz. Vamo pra casa. Vamo dormir. Vamo dormir. Vamo dormir. Vamo dormir. E... Pronto. Então vou terminando esse episódio por aqui também. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei aí embaixo. Por favor, me passe seu feedback. Isso é muito importante. Se tiver gostado mesmo do episódio, dê gostei, favorite, divulgue pra alguém que possa sentir a mesma nostalgia que você sente ao acompanhar essa série. Se você está vendo esse episódio pela primeira vez e tenha gostado, por favor, inscreva-se no canal pra continuar acompanhando. Me siga no Twitter, se quiser, no Heitor Underline Games. E é isso, povo. Valeu, falou. E até o meu próximo vídeo comentado. Tchau, tchau. 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 Amém.